E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, eu vou jogar agora Project Cars com o carro Foguetinho, pois é, o Foguetinho Back Mono, eu vou jogar na pista de Nubu Grink, Inferno Verde, você que está chegando agora, se inscreva no meu canal, deixe aí o teu like, deixe também o teu comentário e não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Olha galera, eu vou jogar e também eu vou comentar sobre o Back Mono, olha, ele foi desenvolvido com a mais moderna tecnologia aplicada ao mundo das corridas. O Mono é destinado a pessoas que desejam vivenciar as fortes emoções de pilotar um dos carros mais rápidos em produção atualmente, seja nas pistas ou nas ruas. Com tanta tecnologia desenvolvida nas pistas, o Mono, o Back Mono, ele pesa apenas 544 quilos. Um dos segredos do seu desempenho agressivo, além de acelerar de 0 a 100 quilômetros em 2,8 segundos, o modelo da Back chega a 274 quilômetros por hora de velocidade máxima. O motor 2.3 de 4 cilindros e de 16 válvulas foi desenvolvido pela Rosworth. Tem bloco e cabeçote de alumínio e gera 284 cavalos de potência máxima a 7.700 RPM e torque máximo de 28 a 6.000 RPM. Agora, para domar esse carro super esportivo inglês, o piloto conta com um volante que, a exemplo dos carros de Fórmula 1, traz todos os comandos e informações necessárias para uma condução segura. Uma tela posicionada no centro do volante transmite dados sobre o comportamento do motor e a performance do carro. Muito bem galera, está aí um resumo sobre esse carro muito bacana, o foguetinho Back Mono. Eu gosto muito desse carro e ele é demais. Um forte abraço para você e até a próxima aqui no canal do Lua Gamers. Tchau. 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 Tchau.